Veja o que José Mourinho falou em 2011, né, do Barcelona. Assim que Messi sair do Barcelona, o Barcelona irá desaparecer. É o time da moda. É uma declaração polêmica de Mourinho sobre o Barcelona naquela época. E aí, pessoal, você acha que aconteceu mesmo? Ou está acontecendo depois que o Messi sair do Barcelona, o Camaristo foi o mesmo? Ganhou aquela Champions League. A última Champions League foi aquela de 2015-2016. O último campeonato da La Liga, eu não sei quando foi a última vez. Eu sei que foi recente também, mas ganhou, né? E ganhou também uma, a outra. E a Copa do Rei também, né? Até na... Na... Disputou a Liga Europa, mas não foi campeão. Não foi perto, mas não foi tão perto assim, né? E aí, o que vocês acham dessa... Do que o José Mourinho falou em 2011 sobre o Barcelona? E aí, o que o José Mourinho falou? E aí, o que o José Mourinho falou?